Bem-vindos, bem-vindos. Eu fiz um vídeo, um vídeo recentemente, e já tinha feito outros a respeito desse assunto, sobre o Karuna aqui. Karuna, de uma maneira geral, o sistema de energia com algumas ramificações. E comentei sobre a presença de uma divindade, de um Buda, um ser de luz, que é a Kuan Yin. Certo? Que ela é o cerne do sistema. Porém, interessante que algumas pessoas reclamam disso. Para quem já está um pouco acostumado nessa área holística, já conhece um pouco, é até natural. Certo? Mas, realmente, para quem não está acostumado com isso, acaba muitas vezes achando estranho. E alguns não gostam, porque não querem estar sob a batuta de um ser de luz, um ser qualquer, uma divindade, um Buda. Às vezes, até por ser um Buda. Por estar, às vezes, ligado ao Budismo, se a gente não o considerar, ela um Buda, podemos dizer, ligado. Então, isso incomoda. E muitas pessoas que fizeram o Karuna, até ouviram falar na Kuan Yin, mas não foi dado um enfoque adequado. Se focaram em símbolos, nas técnicas, na energia, na vibração, esqueceram a Kuan Yin. O que eu tenho a dizer é que esse assunto é muito amplo. A abordagem dele é muito grande e faz a gente crescer, ponderando sobre essas coisas. Existe, na tradição, você pesquisa, você lê histórias, contos mais diversos sobre... Existe uma pessoa que se chamava Kuan Yin, que ela estava prestes a se iluminar, prestes a abandonar todo esse nosso universo, quando ela olhou para trás e viu aquela multidão de seres pedindo, clamando por ela. E aí ela se recusa a avançar e fica para ajudar. Legal. Então, a gente tem uma figura, contam as histórias sobre isso. Porém, a Kuan Yin, o Buda da compaixão, ela é uma ideia, meu entendimento, ela é muito mais uma ideia do que uma figura, do que uma pessoa que trilhou um caminho desses. Porque, ao longo da história, nós tivemos muitas pessoas que se prepararam para serem uma Kuan Yin. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai soltando os corpos inferiores, e chega num determinado momento em que você decide se você continua o seu processo, vai embora, some do universo, ou se você ainda se mantém presente aqui, ajudando. Então, muitos seres assumem a forma da Kuan Yin. Muitos seres adotam essa vibração de compaixão, essa vibração suave, sutil, feminina, que permeia o planeta como sua. E assumem esse nome Kuan Yin e respondem por esse nome Kuan Yin. Então, muitos trazem para a gente essa informação. Não é uma pessoa, não é uma divindade. É uma vibração, é um estado de consciência que esses seres chegam, que se mantém ali por algum tempo, beneficiando as pessoas que precisam, com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a sutileza que um ser desses tem, que não é invasivo, que não desrespeita nenhum ser senciente. Ele cumpre e chega um momento em que ele vai embora. Ao mesmo tempo, o outro ser toma o lugar. O outro ser vai evoluindo com essa ideia de compaixão, com essa ideia de ajudar, de servir o próximo, ajudar os seres, e assume essa vibração de Kuan Yin. Então, nós temos um fluxo. Nós não podemos ter no planeta milhares, centenas de seres assim, porque eles iriam alterar, pela simples existência deles, eles iriam alterar muito a vibração do planeta. E o planeta hoje precisa de sofrimento, porque o sofrimento traz aprendizagem. As pessoas até gostam, né? Ah, amor, 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 amor. Não, não resolve tudo. Se você não levar uma palmada de vez em quando da vida, você não aprende. Você continua egoísta, egocêntrico, pensando só em você mesmo. Até que você sofre, às vezes por muito tempo, por opção de cada um. E aprende. E aí você modifica. E aí você conhece o sofrimento e você conhece o amor. Você consegue distinguir os dois. Você consegue escolher os dois. Ninguém cresce só com amor. Isso embota. A gente fica estagnado, estabilizado naquilo e não vai adiante. Então, o planeta precisa e o planeta oferece isso. Mesmo que as pessoas não gostem, não queiram. É um pouco complicado entender esse tipo de questão. De que o sofrimento, a dor, a fome, a doença precisa existir. Mas é isso que tem no planeta. Se nós tivéssemos muitos Budas, iríamos alterar a vibração do planeta. O planeta vibraria diferente. Ofereceria outro tipo de experiência. Muitos querem isso. Muitos almejam isso. Talvez no momento certo o planeta passe por um momento desses. Mas hoje não. E não vai ser por um decreto de qualquer tipo que isso vai acontecer. Isso vai acontecer como decorrência à medida que os seres humanos forem crescendo, se desenvolvendo, sofrendo e aprendendo até que se torne entrem, acessem essa vibração da Kwanin, vibração de compaixão. Aqueles que fizeram o Karuna e não se sentiam tocados por ela, não gostaram de saber, aqueles que souberam do Karuna quando descobriram que tem uma divindade e não fizeram, ainda não estão no momento. Não tem nada de errado. Muitas pessoas fazem o sistema e nunca mais utilizam. Nem lembram que são iniciadas. Fazem parte. A gente dá um passo e é um passo importante. E precisa de tempo. Para estabilizar aquela energia, para que aquela energia de compaixão flua através da gente. Não só na palavra. Não só na palavra ou no gesto meio vazio. Que o nosso centro cardíaco, no meio do peito, se expanda a ponto de conseguir incorporar essa vibração verdadeiramente. Não só da boca para fora, não só nas palavras. E que isso seja percebido pelos outros. Porque tem pessoas que dizem que fazem e acontecem, e fazem e acontecem mesmo, mas não há compaixão envolvida. E as pessoas percebem isso, sentem isso. Então, esse sentimento, ele não vai desabrochar em você assim que fizer a iniciação. Não. É uma conquista. Como todas as coisas. Uma conquista. De cada um. Cada um no seu tempo. Cada um com seu momento. Cada um com seus conflitos com isso. O conflito de não gostar da divindade, de não gostar de um homem com a mim, de não gostar dessa vibração sutil, feminina. O conflito de não gostar da compaixão, de achar que é inútil, que não serve. É apenas um transparecer das nossas dificuldades internas que vão ser vencidas em algum momento, que vão ser dissolvidas em algum momento, à medida que mais energia flui, que mais consciência é obtida, que mais lucidez se tem naturalmente no seu tempo. E nos conectando com essa energia da Kuan Yin, nós estamos dando esse passo. Diferente. Diferenciado. Buscando um desenvolvimento maior no chakra cardíaco. Buscando entrar em sintonia com essa energia, com essa vibração de amor, essa vibração sutil, acolhedora. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a mente não queira, mesmo que a mente resista, são passos que a gente dá nesse sentido. E quer que você goste da Kuan Yin e se sinta conectado com ela e personifique ela, não tem problema algum. Cada um olha para isso de uma maneira diferente. Na minha jornada, que eu menciono em alguns vídeos, tive momentos belíssimos de contato. Tanto com essa vibração que eu sentia se espalhando, quanto com personificações, com visualizações da presença dela, que é, quando eu menciono em outros vídeos, algo muito marcante. Porque é uma energia necessária para o planeta, cada vez mais que a gente, né? No nosso processo de evolução, a gente entra em sintonia com isso, com essa compaixão, com esse acolhimento. Cada um no seu ritmo. Gratidão.